E tudo por causa da cor da sua pele. Mas as ofensas não ficaram apenas nas palavras. Oprah também teve que lidar com o tratamento depreciativo. Desta maneira, a apresentadora buscava dar visibilidade e deixar em evidência certos grupos racistas que se dedicavam a espalhar o ódio. Entretanto, mais tarde, Oprah se daria conta de que estava cometendo um grave erro. O impacto que esse episódio teve na carreira de Winfrey a fez refletir e tomar algumas decisões sobre o assunto. Porque Oprah se deu conta do que realmente acabou fazendo ao tentar expor estes personagens. Esse caso não marcou somente a vida da apresentadora, mas também as dos dois jovens intolerantes que, 13 anos depois, protagonizaram um novo episódio do programa, no qual eles foram levados às lágrimas, mostrando que até as pessoas mais extremistas têm a possibilidade de mudar, se assim desejarem. Ensinando ao mundo que nunca é tarde para se arrepender e pedir perdão. Primeiro e mais importante, eu gostaria de expressar, absolutamente, do bottom de meu coração, eu agradeço por como nós fizemos no seu show, porque nós fomos rude, nós fomos arrogantes, nós fomos disruptivos e hateful, e eu agradeço, primeiro e mais importante para você. Ok, eu agradeço. Apologeu, accepte-se. E, Mike, onde você foi em sua vida naquela época? O que você acha que você vêu naquela época? O que você acha que você vêu naquela época? Desta maneira, Oprah Winfrey se deu conta da importância de se cumprir de maneira correta o papel de comunicadora. Foi elevado para mim, na forma como reconheço o que essa plataforma de televisão realmente é. É uma oportunidade de se conectar com aqueles de vocês que estão assistindo. É uma oportunidade de se aproximar e dizer, informar, enxerar, enxerar as vidas outras pessoas. É o papel de um comunicador, definitivamente, e muitas vezes se fala que o periodismo cumpre as labores dos políticos que não querem assumir. E eu acho que Oprah logra um pouco isso. Há fundações que vão, por exemplo, a ajuda dos filhos na África. Há fundações que tentam que a mulher saiba do seu papel, falando de posicionar-se melhor, de estar em melhores condições, de enfrentar os miedos que a mesma Oprah tinha no passado. É a dizer, se eu pude, vocês também podem. Desde então, ela usou a sua visibilidade para dar voz a distintos problemas sociais que envolvem a igualdade de direitos. Desta maneira, a apresentadora mais conhecida do mundo tem se dedicado a passar uma mensagem clara por trás de cada um dos seus discursos. Buscando assim, fazer do mundo onde vivemos, um lugar melhor. Buscando assim, fazer do mundo onde vivemos, um lugar melhor. Buscando assim, fazer do mundo onde vivemos, um lugar melhor. Terceira melhor.